Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube. A galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp e no Skype para contratar serviços de consultoria e suporte para sua rede, para o seu provedor, para a sua empresa. E também, pessoal, quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado aqui no canal do YouTube. Muito obrigado, pessoal, a todos vocês, graças a vocês, o canal vai crescendo a cada dia que passa. E com isso, pessoal, sempre tento criar mais videoaulas aqui para o canal e também tento criar mais cursos em videoaulas, conteúdo privado também. Bom pessoal, enfim, hoje eu vou falar para vocês, na verdade vou mostrar para vocês, né, sobre uma estrutura que eu acho bem legal e eu acho que vai ajudar muitas pessoas a abrir um pouco a mente sobre a parte do seu provedor, né, uma opção que você consegue melhorar o seu provedor, né, não diferente de outros vídeos, eu sempre crio uma imagem para poder simplificar essa ideia, né. Criei essa imagem aqui, estrutura MPLS mais VPLS mais VLAN mais PPUE. Mas você fala, pô, o que é isso aí, Hermos? Pô, não entendi nada. Bom, pessoal, a estrutura é o seguinte, geralmente quando a gente monta um provedor Wi-Fi, a ideia dele é trabalhar sempre em bridge, né, você vai colocar lá, você montou a sua torre, conectou os seus clientes, montou a segunda torre, coloca um switchzinho lá, coloca um switch de, pô, nem vou falar marcas aí, mas coloca um switch lá, coloca suas antenas e autentica os clientes lá também, né, e aí você vai montando as suas torres dessa forma, né. O que acontece? A torre em bridge, ela tem uma limitação, vai chegar uma hora que você vai ter, sei lá, X por cento de clientes e a sua torre vai ficar lenta, a sua torre não, o seu provedor vai ficar lento, né, aí você não vai conseguir descobrir aonde está a lentidão, você vai pensar, pô, será que é a internet? Será que é o DNS? Será que se eu colocar um servidor DNS vai ajudar? Pessoal, primeiro tem que tentar entender a sua estrutura. Então, uma rede quando ela é bridge, no início, ela funciona bem, funciona bem, show de bola, legal, pô, tudo belezinha, tudo maravilha. Só que na hora que você vai colocando o cliente, vai chegar uma hora que ela vai limitando, ela vai cansando, ela não consegue mais processar tanto dados passando a parte de antena, de sinal, tudo mais, né. O que você vai fazer para melhorar isso? MPLS, túnel VPLS, transporte através de VLAN e autenticação TPPOE que vocês já usam provavelmente, né. Mas a ideia é o seguinte, pessoal, vamos lá. Montar um provedor. Contrato uma internet no meu bairro, na minha região, onde eu quero montar o meu provedor, né. Essa internet, pessoal, vai me entregar lá no modem, ou no equipamento modem roteado, roteador, né, dependendo da empresa. Se você quiser contratar mais que uma internet, você pode contratar quantas internets você quiser. Se você estiver contratando uma internet que a pessoa te vende lá, sei lá, 50 megas é o máximo que chega para você, você pode contratar lá 10 links e 50 megas. Você vai ter 500 megas, aí você vai precisar fazer um load balas, vai precisar de uma router board só para fazer o load balas, para você ter esses links balanceados em pró da sua rede, ou seja, para a melhoria da sua rede em si, né. Aqui eu não coloquei load balas, tá. E aqui é o seguinte, internet modem router board CCR. Aqui é uma 1016. Essa 1016 é um equipamento legal, ela tem um custo um pouco mais elevado, né. Nesse desenho, pessoal, se você for ter uma estimativa de valores, aqui deve ter mais de 20 mil reais só nesse desenho simples assim, tá. Por quê? Essa router board deve custar em torno de uns 5 mil reais, 4 mil reais a 5 mil reais. Aqui tem um servidor. Tá vendo que eu só tenho um servidor, coloquei aqui, ó, servidor VPS, VMer. Esse servidor, servidor Dell, ele roda o sistema VMer, tá. E dentro desse sistema VMer eu consigo criar VPS, que seria máquinas virtuais, né. Eu posso criar um servidor MCout, um servidor VoIP, um servidor para o D-Dude, posso criar um servidor DNS, posso criar vários servidores dentro de uma única máquina. Então você vai ter uma economia já em equipamento, em hardware em geral, né. Você não vai precisar ter 5 servidores ligados, então você vai economizar em energia e também em equipamentos, tá. Bem interessante que você rode dessa maneira. Se você não roda, pense, né, que acho que vale a pena para você, né. Claro que alguns servidores, como servidores de cache, não é possível rodar em máquinas virtuais, né. Por quê? Porque ele quer usar todo o hardware necessário para poder fazer aquela função. Então, se o pessoal das empresas que cria os sistemas de cache não faz indicação para você rodar virtual, eu muito menos vou indicar para você rodar um servidor, sei lá, um servidor de cache aí em cima de uma máquina virtual. Isso nunca vai acontecer, pessoal, pode ter certeza, tá. Beleza, routerboard aqui, eu tenho aqui as configurações dessa routerboard, ela vai fazer o quê? A ideia dessa routerboard é autenticar os clientes. Independente de onde os clientes estejam, a ideia dela é autenticar o cliente com controle de banda e liberar a internet para o cliente. Simples assim, beleza. Só que a minha tecnologia, a minha rede em si, eu preciso melhorar a qualidade dela, né. Então, se a sua rede trabalha em bridge hoje, ela trabalha em camada 2, como se fosse um switch tudo interligado. Então, você pode ter loop, vai gerar lentidão, com certeza vai gerar lentidão, sim. É normal gerar lentidão em uma rede em bridge, tá. Melhorias, o que você pode fazer? Trabalhar com o MPLS, o MPLS em cima de uma rede em bridge, você tem aí 60% de qualidade superior em cima de uma rede em bridge. Ou seja, se você implantar o MPLS na sua estrutura, tirando a sua rede de uma rede em bridge para trabalhar com o MPLS, você já vai ter um ganho de 60% de qualidade na sua estrutura, tá. O VPLS, o VPLS é os túneos que você vai fazer dos seus pops para a sua central. Então, você vai utilizar VPLS e trabalha muito bem com o MPLS, por sinal, para fazer os túneos, né. A VLAN, o que você vai fazer com a VLAN? A VLAN é o transporte para você ligar as outras outer boards. Então, por exemplo, eu tenho aqui a primeira torre, que é onde eu comecei meu provedor. Meu provedor foi crescendo, né. O pessoal foi indicando, o pessoal foi procurando a internet. Aí eu fui e aumentei meu provedor e eu comecei a atender um segundo bairro. Esse segundo bairro, não tenho por que eu instalar vários clientes aqui, apontando eles para a minha primeira torre. Não, isso é errado. O certo é você fazer um pontaponto, né. Pontaponto, não multiponto. O que é um pontaponto, pessoal? Você vai comprar um par de antenas para fazer o quê? Enviar e receber sinal. E aqui nesse bairro que você vai colocar lá para atender os outros clientes, você vai colocar uma torre e colocar as antenas mais próximas de onde eles estão. Então, os clientes aqui do bairro 2, que seria esse, eles vão se autenticar no seu sinal que está aqui. Porém, a autenticação via PPPoED vai passar através do Túrio, MPLS junto com o VPLS. E vai chegar até essa routerboard e vai autenticar os clientes, liberando a banda que o cliente está contratando com você. E assim o cliente vai acessar os serviços que tem aqui no seu servidor e sair pela internet e navegar normalmente. Isso serve para você fazer com o bairro 2, bairro 3, bairro 4, bairro 5, bairro 6. Você vai tirar totalmente o pessoal que você tem de switch aí e você vai colocar routerboards. Claro que você não precisa colocar routerboards de grande porte, porque você vai ter que analisar quantos clientes você atende aí nesse ambiente. Por exemplo, aqui eu coloquei uma CCR, que seria onde todo mundo vai se autenticar no PPPoED. E aqui eu coloquei RB750GR3, que vai fazer o MPLS, o VPLS, a VLAN e não vai ter PPPoED aqui não. A ideia é fazer o túnel e jogar os clientes tudo para essa routerboard aqui. Beleza? Se você tiver algum sistema em cloud aqui, normal, vai funcionar normalmente, pessoal. A ideia é tirar sua rede, que é uma rede em bridge, e colocar uma rede para trabalhar com essas tecnologias, que é muito válido. Então, é isso que eu queria ter apresentado para vocês. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu estou aqui com duas RBs. O R1, que seria a simulação da minha R1, seria essa aqui, a CCR, onde ela vai autenticar os clientes e vai fazer toda a comunicação desses serviços aqui. E a R2, que seria o meu Bairro 2, ou meu POP2, enfim. Bom, vamos lá, pessoal, só para a gente entender melhor. R1 e R2, simulando aqui esse desenho. Aqui é o meu R1 principal, que é essa torre aqui, e esse aqui é o meu R2, tá? Então, o R3 eu não tenho aqui no momento, porque eu não tenho outra routerboard para poder fazer isso de bancada para vocês acompanhar comigo. E nem coloquei o servidor, aqui é mais para ilustrar o desenho, que vocês podem ter uma ideia, uma visão muito mais que eu estou tendo aqui também, né? Caso vocês tenham aí, é bem interessante. Uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, antes de fazer qualquer coisa, é legal que você faça um desenho, você tente desenhar o que você está pensando, tá? Porque isso é muito válido, é muito importante. Na hora que você começa a desenhar, você fala, pô, mas isso não ficou legal aqui. Ah, mas eu errei nisso aqui. Não, isso aqui não está batendo aqui. E aí você consegue ter um âmbito de visão um pouco maior em cima do que você quer fazer. E essa é a ideia, essa é a grande ideia. Faça um desenho do que você quer montar, o que você tem, né? E onde você quer chegar. Aí é show de bola, pessoal. Bom, vamos lá, para vocês entenderem. Eu estou com um notebook de bancada. Esse notebook, ele está aqui no bairro 2 ou no POP2, simulando um cliente aqui, tá? Então, simulando que ele vai autenticar aqui nessa parte, que seria o quê? ARB2, o R2, esse cara aqui, ó. Se eu vir interface aqui, ó. Eu tenho aqui a interface de transporte. Eu tenho uma VLAN 200, tá? Que é para fazer o transporte. Eu tenho um túnel feito aqui, bonitinho. E eu tenho serviços de MPLS funcionando normalmente aí, ó. Quer ver, ó? Vamos só para a gente entender aqui. Olha lá. Vamos dar uma olhada aqui, para vocês terem uma base, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algumas informações. Que é legal. Beleza, está fechado o túnel o MPLS, tranquilo. Vamos voltar aqui. Eu vou acessar o meu notebook de bancada. E eu vou fazer com que ele autentique na internet agora. Vamos lá. Autenticou? Beleza. Na hora que ele autenticou, você viu que apareceu aqui, ó. Um IP diferente. Aí eu vou acessar aqui a minha routerboard 1, que seria essa routerboard aqui, que autenticou o cliente, tá? Então, eu vou vir aqui. Interface, eu tenho aqui, ó. Três VLANs diferentes. A gente está trabalhando na VLAN 200. Se a gente acompanhar aqui, ó. A única VLAN que passa dados aqui é a VLAN 200, que é ela que está conectada, tá? Transporte. Interface de transporte é Ether 2. VLAN 100, 200 e 300. Mas essa é a que está trabalhando. Eu tenho três túneis aqui, tá? O túnel 1, se você reparar, é o que está sendo executado, ó. Learning Slave, ok? E aí eu tenho o meu serviço de PPPoE aqui, né? Que autenticou o usuário 01 com a senha 01 para a gente fazer teste. Está vendo o IP do usuário aqui? É o mesmo que apareceu no nosso MPLS. Beleza? Beleza, tranquilo, né? O que eu vou fazer agora, pessoal? A gente vai acompanhar o túnel, né? Para a gente ver quanto está passando no túnel. Aqui é o túnel também, fechando com a primeira routerboard, KR1. Túnel da R2 fechando com a R1, beleza? Vamos lá. Eu vou fazer um teste aqui. Vou pegar um site de speedtest, está aberto aqui já. Vamos aguardar. A gente vai acompanhar aqui, ó, os dois túneis, tá? Deixa eu puxar aqui. Deixa ele começar a fazer um teste. Começou. Então a gente vai acompanhar aqui, ó. Olha só, pessoal. Olha aqui, ó. Isso aqui é que está passando no túnel agora. Vamos ver até quanto ele chega aqui. Olha, está puxando, está chegando lá, ó. Agora a gente vai fazer mais um teste, tá? Então a gente conseguiu acompanhar, ó. Puxando o upload. Upload e upload. Olha que interessante. Isso passando pelo túnel, tá? Olha só aqui, ó, na interface. Terminou. Beleza, vou fazer mais um aqui para a gente forçar isso aqui mesmo. Vamos lá, está puxando. Olha só, pessoal, em cima da interface aqui, ó. Bateu 90 e pouco aqui, ó. 91 e tal. E aqui, mesmo padrão, ó. Puxar para cá. 92 megas. Passando pelo túnel. E o cliente que está puxando toda essa banda é o cliente 01, que eu estou fazendo o teste no notebook agora. Então, aqui eu utilizei essas tecnologias. O MPLS mais VPLS no túnel, mais a VLAN de transporte, mais a autenticação do PPPoE. Esse cliente que está fazendo esse teste, ele está conectado nesse bairro 2 ou no POP2, fazendo todo esse transporte e fazendo um serviço aqui, saindo para a internet e tudo mais, né? E fez tudo isso aqui. Isso é bem interessante. Se vocês for ver, pessoal, a rede não está em bridge. Não tem nada em uma bridge transparente, tá? Como se fosse uma bridge de camada 2, como se fosse um switch. Vamos exemplificar isso aqui, né? Não é camada 2, não é switch, né? Estamos utilizando tecnologia de túnel com o MPLS, que entrega o label, que dá 60% a mais de qualidade numa rede aí que você trabalha com o EOIP, bridge, normal, entre outras coisas que é o padrão que o pessoal usa, né? Então, se você mudar a sua rede para essa estrutura, com certeza você vai ter uma eficiência muito melhor aí na entrega e autenticação dos seus clientes, tá, pessoal? Fechar aqui. Bom, essa é a apresentação que eu queria mostrar para vocês, né? Esse conteúdo aqui eu vou gravar um conteúdo passo a passo de como a gente pode configurar, né? De uma forma simples, fácil, do jeito que eu faço os cursos que eu crio aqui no canal, né? Para quem adquiriu os cursos, né? Bem passo a passo, né? A gente cria o desenho, né? Ou pega esse desenho mesmo. E aí eu vou mostrar a configuração do zero dessa routerboard, dessa routerboard e dessa routerboard. Por que eu não fiz o curso ainda? Porque eu preciso de mais uma routerboard. Eu quero fazer essa estrutura com, no mínimo, três routerboards, né? Uma que vai ser o R1, o R2 e o R3. Assim que chegar uma outra routerboard aqui para mim, eu vou estar gravando esse conteúdo. E o pessoal que tiver interesse pode adquirir esse conteúdo no site, que vai estar lá com preço legal lá. Para quem tem interesse em aprender a modificar a sua estrutura, que é uma rede in-bride hoje, provavelmente. E colocar essas tecnologias para trabalhar em cima da sua estrutura, beleza? Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, pessoal, deixa um like no vídeo. Inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito. Caso vocês não me sigam nas redes sociais, como Instagram, Facebook também, né? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Instagram e do Facebook também, né? O interessante é que no Instagram e no Facebook eu sempre estou postando conteúdo também, né? E estou postando códigos de promoções para o pessoal que tem interesse em comprar os cursos e ter um desconto nos cursos também em vídeo aula, né? Então, acho que semana passada, galera, eu coloquei um desconto de 50% em qualquer curso. Então, tem o pacote passe livre lá, que tem todos os cursos. Não sei, às vezes a pessoa, sei lá, talvez algumas pessoas que têm interesse em adquirir falam, ah, mas quando eu vou ter um desconto e tal, como que eu vou pegar um desconto? Só acompanhar no Instagram, Facebook, mais Instagram mesmo, né, pessoal? Mas acompanha nas redes sociais que sempre que eu posto, eu crio um banner com um código promocional com 50% de desconto ou 30% ou compra um, leva outro e tal, né? E aí você sempre vai estar ganhando aí, né? Se você comprar um, você pode ganhar um outro do mesmo valor, tem tudo isso, pessoal. Pra quê? Pra poder ajudar vocês também, tá? Compartilhar conhecimento de uma forma onde todo mundo sai ganhando, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado mesmo pela atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, fui!